O Pico do Jaraguá Diz que no início tudo era puri, magia. E tudo se começou a partir da palavra. Tudo se formou, tudo que nós conhecemos hoje foi formado a partir da palavra. Nesse tempo dessa magia que todos falavam a mesma língua. Com o tempo, quando foi formado tudo, essa magia cessou. E aí passou a ser somente para o pajé, ele tem acesso ainda a esse puri, a essa magia que transforma e cria e recria as coisas. O Aptiana vive nos campos naturais. E nesses campos naturais há os animais como onça, muito tamanduá, veados, há rios grandes que tem muito peixe. Então, o povo Aptiana vive com suas roças, a sua vida tradicional, a base, a mandioca, especialmente o derivado que é a farinha. A farinha tem que estar presente em tudo. A farinha é feita, se come com carne, com peixe, com fruta, se toma com água, que chamamos de chibé. E os outros derivados, como a bebida tradicional, é feita a partir da mandioca também, que é uma atividade das mulheres com apoio dos homens. Então, o povo são divididos em muitas aldeias. Uma das grandes reservas de lá é a Raposa Serra do Sol, onde minha família mora, na aldeia Araçá da Serra. E se vive muito com as nossas histórias. As nossas histórias tradicionais, elas são contadas, recontadas. E isso é que fortalece a gente culturalmente e espiritualmente. Aí que nós sabemos, nós continuamos com a nossa identidade de povo Aptiana. Que na tradução para português, Aptiana significa homens gatos. O contato com os Aptiana aconteceu em meados do século XVIII. E a partir de então, vários povos que é uma linhagem do Aptiana, ou entraram para o povo ou foram dizimados. Essa relação nunca foi boa, porque o homem sempre teve a intenção e essa intenção de posse, esse poder de posse, que é o inverso dos indígenas. O mundo é de todos. Tanto eu quanto uma formiga temos o mesmo direito de viver, porque habitamos o mesmo planeta. Então, os homens não indígenas que foram para lá, que levaram gado, que levaram cavalos, isso eles dominaram. Então, acabaram com parte da nossa língua, muitos foram assassinados, mas conseguimos sobreviver. E depois da década de 70, por exemplo, os nossos parentes foram para as escolas, isso dá para entender essa sociedade. Então, hoje a relação é mais amigável. Muitos do Aptiana trabalham em departamentos públicos, como professores, especialmente os professores das comunidades indígenas, são 99%, e todos têm uma relação com a cidade por causa dos contratos, da formação. E isso tem melhorado um pouco, mas ainda há um preconceito que é muito visível, é muito forte. Pelos indígenas não aceitarem a escravidão de trabalhar para dar posse para um ou para outro, então se começaram a jogar, dizer que índio era preguiçoso, que índio era sujo, começaram a falar tudo aquilo que podia diminuir essas nações, esses seres. Então, quando você fala índio, você vem com imagens na cabeça carregadas de estereótipos. O povo indígena, os povos são diferentes, tem mais de 305 povos que falam mais de 274 línguas, com jeito de ser, de ver o mundo diferente, tem suas pinturas diferentes, nem todo povo usa arco e flecha, são únicos, cada um é como se fossem países, e aí essa palavra não comporta isso. E é igual a palavra tribo, que não comporta, porque tribo são vários pedaços para se formar uma nação, então é um povo completo, que tem sua medicina, tem sua alimentação, tem um jeito de ser, de ver a vida, e tem tudo o que ele precisa para sobreviver. Então, tanto a palavra tribo não justifica ou não significa nada para uma nação indígena, porque é um povo completo, e como a palavra índio não significa, por quê? Porque eu pertenço a um povo, e o meu povo tem nome, é o Aptiana, eu não sou índio. Quanto à propriedade, os povos indígenas têm uma ideia de que tudo é de todos, embora sempre houveram conflitos territoriais, não era no sentido simplesmente de posse da terra, ou de domínio daquele povo, mas esse meio em que a terra é mãe, ela é mãe para todos. Então, como mãe, a gente respeita, cuida, preserva, e tem toda a consciência de que nada vem de fora do espaço, tudo vem dessa mãe, e por essa mãe, esses conflitos que aconteceram há muito tempo, hoje não acontece mais nenhum conflito em relação ao domínio de um outro povo. Hoje está estabilizados, foi importante, como eu falei, estudar na década de 70, porque hoje muitos povos que não se conheciam se juntaram para organizarem grandes associações para que possam discutir, tanto regionalmente, quanto a nível nacional, quanto o poder público, quanto a nível internacional até, e isso foi a partir dessa junção desses povos. Então, cada povo tem esse território, mas esse território, que é como a mídia diz, como o poder público diz que é uma terra do índio, do indígena, de fato não é, porque o que nós temos é o direito de usufruto da terra, então eu posso utilizar. A terra pertence à união, todos os seus recursos hídricos e minerais pertencem à união, é posse do governo, não é posse tradicional a não ser o usufruto, porque a partir do momento que um povo tem um território e tem autonomia desse território de propriedade e também de posse, ele passa a ser uma nação independente, aí ele teria que sair, desligar-se do Brasil. Mas, por isso que temos somente o direito de usufruto para cultivarmos a nossa cultura. A cultura não é algo parado, ela está em constante movimento, independente se tivesse um contato com os ditos brancos, os que vieram para confrontarmos, a cultura sempre esteve em movimento. Tanto dos povos próximos tem uma aliança, então músicas, danças, festas, elas são compartilhadas em vários povos. Tem algumas que se identificam com aquele povo, mas muitas são assim. E, claro, quando se está muito próximo da cidade, tem os celulares, tem a TV, tem o ar-condicionado, tem o carro, tem a moto. Então, tudo isso facilita a movimentação do ser. E o ser quer sempre ter o melhor que ele possa conseguir e dar para a sua família. Então, hoje, os indígenas têm vários doutores, alguns mestres, têm mais de 6, 7 mil universitários, talvez 10 mil universitários indígenas. E isso faz com que tenham esse contato direto com toda essa tecnologia, com todas essas novas informações. E o que nós fazemos é adaptar, pegar essas informações, tudo isso que está disponível, para que possamos participar desse mundo. Nós não podemos mais viver somente nas nossas comunidades. Nós estamos em um mundo que está cada vez mais rápido e a gente precisa acompanhar. Então, a cultura não é uma cultura parada, como cultura de museu. Ela é uma cultura de constante movimento. Os povos indígenas têm muito a contribuir com a sociedade, especialmente quando se fala de meio ambiente, de preservação. Tanto preservação ambiental, como preservação cultural, como questão moral, social. O povo tem muito a ensinar. O meu povo surgiu a partir da palavra. E é um povo que não usa papel, é um povo que usa palavra ainda. Por isso que, quando a gente diz que vai acontecer alguma coisa, a gente faz tudo para acontecer aquela coisa. Para não ter, não precisa de testemunha, não precisa de nada disso. É a sua palavra que vale. Então, o que o mundo precisa é de muita humanidade. E os povos tradicionais têm muito isso. Vive essa humanidade. Quando compartilha, quando vai com o outro, quando faz a roça junto, quando faz as festas juntos, quando divide a mesma bebida em uma mesma vasilha. Então, quando as avós ajudam a cuidar dos meninos, as tias. Todo mundo está envolvido naquilo. Então, o que falta muito na sociedade é ter um olhar mais diferenciado, um olhar mais humano para essas sociedades que vivem há milhares de anos. Como o meu povo que vive há mais de quatro mil anos e vai aprender, pelo menos, um pouco mais sobre a humanidade. Você gostou desse vídeo? Gostou de verdade dele? Então, deixa aí seu like, se inscreva em nosso vídeo, compartilhe, faça seu comentário, diga aos seus amigos o que você achou, não é? E vamos difundir ainda mais essas ideias para que mais pessoas possam ter acesso a um conhecimento novo, diferente, e que permita a gente se tornar cada vez mais humanos. Um abraço, até a próxima! Você gostou desse vídeo? Gostou de verdade dele? Então, deixa aí seu like, se inscreva em nosso vídeo, compartilhe, faça seu comentário, diga aos seus amigos o que você achou, não é? E vamos difundir ainda mais essas ideias para que mais pessoas possam ter acesso a um conhecimento novo, diferente, e que permita a gente se tornar cada vez mais humanos. Um abraço, até a próxima!